O motorista de ônibus, de 24 anos, diz que é constantemente informado por passageiros do sexo masculino, que ela é bonita demais para o trabalho, mas insiste que continuará até se aposentar. Judy Leigh Fox, 24, de Brentwood, Essex, sempre sonhou em dirigir ônibus. Ela diz que costuma ouvir os passageiros do sexo masculino, que ela é bonita demais, para ser motorista de ônibus. O exemplo cuidadora espera combater a imagem estereotipada dos motoristas de ônibus na TikTok. Uma exemplo cuidadora que se tornou motorista de ônibus aos 21 anos, disse que regularmente tem de suportar, que as pessoas lhe digam, que ela é bonita demais, para ser motorista de ônibus. Judy Leigh Fox conseguiu o emprego dos seus sonhos como motorista de ônibus há 3 anos, depois de ver um anúncio na traseira de um dos veículos de transporte público. É jovem de 24 anos, de Brentwood, Essex, gosta tanto do trabalho, que espera continuar até se aposentar em mais de 40 anos. Mas, desde que começou, Judy diz que tem sido inundada com comentários de passageiros sobre sua aparência. Recebi muitos comentários de passageiros, principalmente de homens, disse Judy. Quando os homens entram no ônibus, sempre tenho a mesma reação, que tende a ser você é tão bonita ou nunca vi um motorista de ônibus tão bonito na minha vida. As pessoas dizem que sou bonita demais, para ser motorista de ônibus, mas recebo comentários legais de outras mulheres elogiando a mim, e as minhas unhas, ou ao meu cabelo e maquiagem. Sua aparência e juventude, também tornaram difícil para ela, se socializar com os colegas, afirma Judy. Não há mulheres com a mesma idade da minha, disse ela. Fiz amizade com algumas pessoas na garagem, mas normalmente só pego meu cartão de serviço e saio para o meu turno. Eu sempre sentava perto da frente, perto do motorista, e adorava dirigir, então tornei o sonho realidade. Tive de fazer muitos testes, para me tornar motorista de ônibus, não é fácil como as pessoas pensam. Você tem que fazer um teste de inglês, e matemática e cerca de 5 módulos diferentes antes de eventualmente fazer sua teoria. Apóstrofo Judy conseguiu criar seguidores no TikTok ao compartilhar a realidade de ser motorista de ônibus. Ela acrescentou. Eu não achei que fosse explodir do jeito que estou. Já postei vídeos antes, mas não com o uniforme de trabalho, e só depois de postar. Que era motorista de ônibus, que as pessoas ficaram loucas por isso. Eu amo meu trabalho. Espero fazer isso até me aposentar. Apóstrofo Apóstrofo Obrigado.